Nesta semana acontece o 13º Chá da Moga. O evento tem o intuito de auxiliar na arrecadação de fundos para ajudar cães e gatos necessitados em Montenegro. Além disso, também serve para aproximar a comunidade da instituição e da causa animal. Os ingressos estão sendo vendidos, eu vou falar aqui, tá? Na Pilgrim Pet Shop, na Bilticão, na Vida Pet, na Clínica da Doutora Mirene, na Ferragem Schengel e também com as voluntárias e os voluntários, né? O valor do cartão é de R$ 25, tem a opção padrão e a opção vegetariana, né? E, marcando a data, vai ser no dia 10 de julho, né? No sábado da semana que vem. A entrega vai ser no Clube do Comércio e vai ser no formato de drive-thru. As pessoas podem ir lá buscar, né? O seu chá, ele vai estar separadinho, todas as embalagens separadas. E o horário é das 15h até as 17h. São 600 cartões à venda espalhados entre parceiros e voluntários. A participação da comunidade é essencial para manter a atuação da AMOGA e ajudar os animais da cidade. Muitas pessoas, elas gostam, né? Elas perguntam pra nós, como é que eu posso ajudar? Eu gosto também da causa, gostaria de ajudar mais. Como eu posso fazer? Comprando o nosso chá é uma das maneiras, né? Pra AMOGA é fundamental porque nós somos uma instituição que é um grupo de pessoas, né? Que além das suas atividades normais de trabalho e de vida, ainda dispõem a esse tempo, né? Pra fazer as atividades. E sim, tem muita demanda de animais nas ruas, né? E é importante que a comunidade entenda que isso é uma responsabilidade de todos. A gente se coloca na ação, mas isso é uma responsabilidade de todos. Todos também podem ser um pouco AMOGA. Todos também podem compartilhar dessa responsabilidade e desse amor, né? De fazer por quem não pode fazer por si. Porque os animais, eles infelizmente não conseguem, né? No nosso meio urbano. Então, se a gente puder estar auxiliando quem não pode fazer por si, nesse caso, os animais, já é uma grande ajuda. Então, se a gente puder estar aqui, né? Então, se a gente puder estar aqui.